De 21 a 29 de maio de 2016 estará acontecendo no Parque de Exposições Luiz Braga a 37ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Jequé que o Sindicato Rural de Jequé realiza em paralelo com a 14ª Exposição Nacional O programa oficial da Exposição de Jequé foi apresentado em reunião no auditório do Sindicato Rural de Jequé na noite de quarta-feira, 20 de abril, quando o presidente da entidade, Coronel Ivo Silva Santos detalhou o evento para autoridades associadas, imprensa e convidados É um evento tradicional da nossa região, considerado um dos pilares da nossa economia, do município e da nossa região e que tem trazido para Jequé nos seus dias de realização um grande número de produtores rurais, de empresários e visitantes de outras cidades, de outros estados do nosso país, para a nossa cidade e assim movimentando a economia do nosso município e do futuro Nós queríamos também dizer que no domingo passado nós estivemos em Brasília num movimento com mais de 20 mil produtores rurais presentes na esplanada dos ministérios uma classe unida com famílias, filhos e lá naquela esplanada nós tivemos o prazer de ver quase 80 mil pessoas juntas com os produtores rurais lutando pela melhoria do nosso país lutando para defender as nossas propriedades lutando para voltarmos a produzir lutando por melhores dias para nossos filhos e para os nossos netos nós já estamos caminhando para o acaso mas esses que estão chegando precisam com certeza de um país muito melhor do que o que nós estamos passando agora e com a fé em Deus ainda veremos um país bem melhor vamos voltar para o produtor rural tem cumprido o seu papel o produtor rural tem se voltado tão somente para a sua missão de cada vez mais produzir, trabalhar na terra gerando divisas para o nosso país trazendo alimento para a mesa dos brasileiros e também do estrangeiro gerando commodities tão importantes para a nossa economia e registramos com muito prazer e com muita alegria que nos três últimos anos passados nós produtores rurais o agronegócio no Brasil pujante gerou mais de 33 milhões de empregos em todo o território nacional e concorreu com um quarto do PIB nacional isso é muito importante e nesse último ano nós tivemos uma pequena retração mas mesmo assim enfrentando dificuldades climáticas falta de chuvas em algumas regiões principalmente na região nordeste com situação a economia trazendo dados aí difíceis mostrando aí dados que a gente tem se preocupado muito a cada dia que sai um boletim sobre a economia traz mais preocupação para nós brasileiros mas mesmo assim nós produtores rurais estamos voltados para as nossas propriedades buscando cada vez mais produzir cada vez mais trazer alimento para a mesa dos brasileiros e fazer o nosso trabalho com muita responsabilidade pagando os nossos impostos viajando para as nossas atividades para as atividades da nossa federação com nossos recursos é isso que é registrar é muito importante então nós produtores rurais temos a satisfação de hoje dizer para todos aqueles produtores rurais que estão aqui presentes que são o orgulho deste sindicato rural de Chiquié que vem há muitos e muitos anos fazendo o seu papel com muita decência participando ativamente da sociedade chiquiéense participando ativamente dos movimentos dos produtores rurais aqui no Estado da Bahia ou no Brasil sempre dando respaldo aos produtores para que mais tarde tenhamos aí dias melhores tanto para a nossa agropecuária como para todos nós também já registramos aqui a chegada a presença da prefeita Tânia Abrito que nos honra com a sua presença muito obrigado pela sua presença prefeita e portanto senhores nós vamos apresentar não tem informação de mesa só tem informação de mesa na abertura da exposição no lançamento é um breve relato sobre o que nós estamos planejando e depois a distribuição da propaganda e o coquetel para a imprensa para as autoridades para todos os convidados por isso é uma solenidade mais rápida e não tem informação de mesa para depois se deslocar de novo para o auditório para sentar de novo aqui nós abreviamos tudo isso e aí e aí